Chegou até o conhecimento da polícia militar que teria um indivíduo que teria arremessado uma tábua de carne contra a traseira de um veículo. Os policiais se deslocaram até esse local, conversando com o solicitante, ele informou até que esse indivíduo havia já se evadido. Os policiais constataram realmente que na traseira desse veículo havia sido danificada a porta traseira e foram fazer algumas buscas, encontraram esse indivíduo suspeito, fizeram abordagem, ele confessou o crime, relatou que havia mesmo arremessado essa tábua de carne, então esse indivíduo foi conduzido para a delegacia. Na delegacia ele começou a se mostrar violento, os policiais notavam que ele estava sob efeito de álcool, não sabiam se estaria sob efeito de drogas também, mas no momento que ele chegou na delegacia, esse indivíduo começou a ficar bastante violento, começou a chutar viatura, ameaçar os policiais e no momento que os policiais foram conduzir esse indivíduo para o local onde ficam os presos provisórios, ele começou a chutar os policiais, começou a chutar as paredes ali desse local, que acabou desprendendo alguns tijolos e alguns pedaços de concreto, esse indivíduo começou a arremessar esses pedaços de concreto contra os policiais. Então os policiais a todo momento verbalizavam com esse indivíduo para que ele cessasse essa agressão, ele continuou arremessando essas pedras. Os policiais tiveram então que fazer o disparo dessa arma não letal, essa 12 com munição de antimotim, e que acabou acertando a perna, como prediz ali as nossas condutas, que são os nossos procedimentos, a técnica disse que devem atirar contra as pernas com essas munições de antimotim e foi feito. Esse indivíduo foi atendido pelo médico e pela enfermeira do SAMU, que prestaram os primeiros atendimentos, e esse indivíduo foi conduzido para o CEMIL, que posteriormente quando se recuperar será conduzido novamente para a delegacia. E quais serão os procedimentos em relação a esse indivíduo, principalmente porque houve agressão aos policiais? Então ele pode responder pela desobediência, desacato, resistência e ameaça. Aí cabe ao delegado e ao juiz incumbir a pena para esse indivíduo.